Entre esses pares do produto cartesiano A por A, quais são aqueles em que o primeiro ordenado é menor do que a segunda? 1, 2, 1, 3 e 2, 3. 1 é menor do que 2, 1 é menor do que 3, 2 é menor do que 3. Então a relação R que satisfaz a primeira é menor do que a segunda ordenada é 1, 2, 1, 3, 2, 3. Nesse caso, quem é o domínio? É 1 e 2 e a imagem é 2 e 3. Agora vamos ver outro exemplo, seja A o conjunto dos números inteiros e a relação em A dos pares tal que A é igual a 2B. A relação, o A está relacionado com B, se somente se o A é igual a 2 vezes B. Quem é o domínio e a imagem? Vendo que o conjunto A são os números inteiros. Veja, o A, que é a primeira ordenada, tem que ser um número par, não é isso? E a segunda ordenada pode ser qualquer elemento, porque sempre que eu pegar um elemento B, multiplicar por 2 vai continuar sendo inteiro. Então está tudo bem. Então a imagem da relação R são todos os inteiros e o domínio da relação R são todos os inteiros pares, A igual a 2B. Outro exemplo, seja o conjunto dos números reais e a relação R em A, nos números reais, A, B está o quê? A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 25. Nesse caso, vamos ver aqui rapidamente. Como B ao quadrado é sempre um número positivo, o menor valor é 0 ao quadrado igual a 25. Se for B igual a 0, A igual a 5. Mas pode ser menos 5 também, A igual a mais ou menos 5. Se o A for 0, B mais ou menos 5. Então o A varia de menos 5 a 5, o B varia de menos 5 a 5. O domínio da relação são os elementos. É o intervalo de menos 5 a 5, dos números reais, e a imagem, o intervalo de menos 5 a 5, também nos números reais. Isso aqui representa esses pontos, são os pontos da circunferência de raio 5, com centro no ponto 0, 0. Agora alguns exercícios. Primeiro exercício, 6.1. Seja A o conjunto de todas as pessoas vivas, seja R o conjunto de todos os pares PQ, pertencente a A, cartesiano A, tais que a pessoa P é filho ou filha da pessoa Q. Descreva os conjuntos, domínio da relação, imagem, a interseção do domínio com a imagem, e a união do domínio com a imagem. Vamos ver aqui rapidamente. Exercício 6.1, uns slides aqui à parte. A é o conjunto de todas as pessoas vivas. Então os pares da relação são de pessoas vivas. Então quem é o domínio? É o conjunto de todas as pessoas vivas, que estão relacionadas com alguém, e tem o pai ou a mãe vivo. Se tem uma pessoa, todo mundo, claro, tem pai e tem mãe. Se por acaso os dois já tiverem falecido, ele não vai participar mais dessa relação. Porque a relação é no conjunto A de todas as pessoas vivas. Então o domínio é o conjunto das pessoas vivas com pai e mãe, pai ou mãe vivos. Se só um deles, só o pai está vivo, tudo bem. O filho ou filha está relacionado com o pai. Não tem problema. E a imagem? É o conjunto das pessoas vivas com algum filho vivo. Não é isso? Porque para ser imagem, tem que ter algum filho. E esse filho tem que estar vivo, que é o conjunto das pessoas vivas. Então o conjunto das pessoas vivas com algum filho vivo. E o que seria a interseção? A interseção desses dois conjuntos é o conjunto das pessoas vivas com pai ou mãe vivos e um filho vivo. É que é a interseção. Ou seja, a pessoa tem que ter um filho vivo e tem que ter pai ou mãe vivos. E a união? É o conjunto das pessoas vivas com pai, mãe ou um filho vivos. Se a pessoa tiver... morreu pai ou mãe. mas tem um filho vivo, então ele está lá. Porque ele vai pertencer à imagem. Agora, digamos que ele não tem filho ainda. Uma pessoa solteira, por exemplo, não tem filho. E a mãe morreu, mas tem pai. Então ele pertence ao domínio. Então também está aqui na união. Ok? Então, voltando. Exercício 6.2. Você já erra a relação que consiste de todos os pares x, y de números reais, tais que x² menos 2² mais y² é igual a 1. Eu termino o domínio e a imagem dessa relação. Então, vamos voltar aqui. Vamos ver aqui a solução desse exercício. Aqui, de novo, você já erra uma relação que consiste de todos os pares de números reais, x e y são reais, que satisfazem essa equação. x² menos 2² mais y² é igual a 1. Bem, vamos lá. x² menos 2², aqui a solução é igual a 1 menos y². Como isso daqui é um quadrado, né, elevado ao quadrado, esse número não pode ser negativo. Então, isso implica que 1 menos y² tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, y² tem que ser maior ou igual a 1. E é claro, y² tem que ser maior ou igual a zero também. Todo y², todo número ao quadrado, é igual a zero nos reais. Isso quer dizer que o y está no intervalo menos 1 até 1. Ou seja, a imagem da relação é de menos 1 a 1. Por que eu já posso dizer imediatamente que a imagem da relação está de menos 1 a 1? Porque aqui, nesse caso, qualquer número que nós pusermos entre 0 e 1, né, 1 menos y² vai ficar entre 0 e 1, qualquer número que nós colocarmos. Como isso aqui está ao quadrado, né, aqui pode ser qualquer valor. Nós teremos uma resposta, né, um valor possível de x, ok? Então, a imagem da relação é menos 1. Agora, vamos calcular, vamos determinar o domínio. x² menos 2 ao quadrado é 1 menos y². Ou seja, x² menos 2 é a raiz quadrada de 1 menos y². Pode ser mais ou pode ser menos. Mais ou menos raiz de 1 menos y². Isso quer dizer que, passando 2 para cá, ficaria 2 mais ou menos raiz de 1 menos y². Tirando a raiz quadrada de novo, que pode ser também mais ou menos, mais ou menos raiz de 2, mais ou menos raiz de 1 menos y². Aqui pode ser mais, aqui mais, mais e menos, menos, mais, menos, menos. Não teria problema. O x é um valor como esse. Como o y pertence, está no intervalo de menos 1 a 1, isso quer dizer, nós já tínhamos visto aqui, que 1 menos y² está no intervalo de 0 a 1. Ou seja, a raiz de 1 menos y² também está em 0 a 1. A raiz, sem sinal, né? Raiz positiva. 1 menos y² pertence a 0 a 1. Ou seja, quando fizermos essa parte interna, 2 mais ou menos raiz de 1 menos y² vai pertencer de 1 a 3. Por quê? Porque se esse valor dessa raiz quadrada for 0, por exemplo, aqui daria 2 mais ou menos 0 é 2. Está lá dentro. Se essa raiz quadrada for 1, e aqui for mais, 2 mais 1, 3. Se for menos, 2 menos 1, 1. Então, o limite desse valor vai de 2 menos 1 ou 2 mais 1, que é o maior valor dessa raiz quadrada, né? Que é 1 ou, se aqui for menos, menos 1. Então, vai dar de 1 a 3. Aplicando a raiz quadrada a isso, nós teremos que a raiz quadrada positiva de 2 mais ou menos raiz de 1 menos y² vai pertencer, vai estar no intervalo de 1 a raiz de 3. Aqui é de 1 a 3. Aqui será de 1 a raiz de 3. Se nós colocarmos o menos, então nós teremos os dois intervalos. O intervalo de 1 a raiz de 3 e também o intervalo de menos raiz de 3 a menos 1. Ou seja, o domínio da relação é o intervalo de menos raiz de 3 a 1 união 1 a raiz de 3. Ok? Beleza. Vamos aqui só fazer um teste. Se o x for, por exemplo, raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. 3 menos 2 dá 1. 1 ao quadrado dá 1. Então, o y será 0. 1 menos 0 dá 1. E se o x for menos raiz de 3? Menos raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. 3 menos 2 dá 1 de novo. 1 ao quadrado dá 1. O y será 0. E se, por acaso, o x igual a 1? 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 2 menos 1 ao quadrado dá 1. Mesma coisa, y é igual a 0. Ok? Então, está tudo bem. O domínio da relação é esse. O domínio é esse. E a imagem de menos 1 a 1. Voltando aos exercícios. Exercício 6.3. Seja A o conjunto dos inteiros entre 0 e 10, inclusive. 10 inclusive. 0, 1, 2 até 10. Seja R o conjunto de todos os pares da forma x. x ao quadrado menos 5 que estão no produto cartesiano de A em A. Ou seja, a primeira ordenada e a segunda. O primeiro elemento e o segundo elemento do par. Tem que estar de 0 a 10 e ser números inteiros. Números inteiros de 0 a 10. Importante sempre observar isso. Determine o domínio da relação e a imagem da relação. Vamos ver aqui a resolução. Seja A o conjunto dos inteiros entre 0 e 10, inclusive. Seja 10 inclusive. Seja R a relação. x, x ao quadrado menos 5. Que estão no produto cartesiano de A em A. De A cartesiano A. Determine o domínio. Veja. Vamos fazer aqui algumas tentativas. x pode ser 0, 1, 2. Então, vamos tentar 0, 1, 2, 3, 4, 5 até 10. Se for 0, 0 ao quadrado, 0 menos 5 vai dar negativo. Não está de 0 a 10. Então, está vermelho aqui porque não é um par ordenado satisfatório. Porque aqui não está de 0 a 10. Se x for 1, 1 ao quadrado, 1 menos 5 vai dar negativo. Também não é satisfatório. Tem que estar de 0 a 10. Se for 2, 2 ao quadrado, 4 menos 5 menos 1. Também não está de 0 a 10. O segundo elemento. Então, não é satisfatório. Se for 3, 3, 3 ao quadrado, 9, menos 5 dá 4. 4 está no intervalo de 0 a 10. É inteiro. Então, ótimo. Se for 4, 4, 4 ao quadrado, 16, 16 menos 5 dá 11. 11 já passou de 10. Então, não vale. E se for 5, 25 menos 5 dá 20. Então, se x for maior, aí que vai... x ao quadrado, menos 5, aí que vai ficar fora maior do que 10 mesmo. Até 10, 10 ao quadrado, 100, menos 5, 95 é maior do que 10 também. Não está valendo. Não pode. Está na relação. Ok. Então, já vimos que a solução só tem um par, 3, 4. Como nós provaríamos isso de um modo mais, digamos, mais elegante? Sem ser listando, enumerando todas as possibilidades. Seria assim. x ao quadrado, menos 5, tem que ser maior ou igual a 0. E x ao quadrado, menos 5, tem que ser menor ou igual a 10. Não é isso? Porque esse par, esse elemento, o segundo elemento, tem que estar entre 0 e 10 também. Então, x ao quadrado é maior ou igual a 5. x ao quadrado é menor ou igual a 15. Como x é inteiro, então x tem que ser maior ou igual a 3. Porque se x fosse 2, 2 ao quadrado é 4. Não é maior ou igual a 5. Então, x é pelo menos 3. Se x ao quadrado é menor ou igual a 15, x é menor ou igual a 3. Porque se x for 4, 4 ao quadrado é 16. Não é menor ou igual a 15. Então, x é menor ou igual a 3. x é menor ou igual a 3. Como x tem que ser exatamente igual a 3. Só temos um único par 3 e 3 ao quadrado é 9, menos 5, 4. 3, 4. Então, o domínio da relação é só o elemento 3 e a imagem é só o elemento 4. Voltando aos exercícios. O último exercício. Prove que para qualquer relação R, a imagem R é vazia. se somente se o domínio também é vazio. Aqui, rapidamente. Prove que para qualquer relação R, se a imagem é vazia, se somente se o domínio também é vazio. Vamos lá, rapidamente. Se a relação for vazia, quer dizer que não existe nenhum par AB na relação. Claro. Se não existe nenhum par, quer dizer que a imagem é vazia. Claro, porque a imagem é o conjunto das segundas ordenadas. Se a relação for diferente de vazio, quer dizer que existe um par AB na relação. E se existe um par AB, quer dizer que existe um B que pertence à imagem. Ou seja, a imagem não é vazia. Então, pela contrapositiva, se a imagem é vazia, quer dizer que a relação é vazia. E aqui, se a relação é vazia, a imagem é vazia. Conclusão. A imagem é vazia se e somente se a relação é vazia. Certo? Analogamente, o argumento aqui é muito semelhante para o domínio. Podemos provar que o domínio da relação é vazio, se somente se a relação é vazia. Tudo que fizemos aqui para a imagem, podemos fazer aqui para o domínio. Se a relação é vazia, não existe um par, quer dizer que a imagem, quer dizer que o domínio é vazio. Porque não vai existir primeira ordenada. Se a relação for diferente de vazio, existe um par, quer dizer que existe um A, então que A pertence ao domínio e o domínio não é vazio. Então, chegamos nesse analogamente aqui. Ou seja, a imagem é vazia se e somente se a relação é vazia. E o domínio é vazio se e somente se a relação é vazia. Tá bom? Portanto, a imagem é vazia se e somente se a relação é vazia, se e somente se o domínio é vazio. Ou seja, a imagem é vazia se e somente se o domínio é vazio.